Te protejo e tu vive e ainda te salvo pra sempre até o final Usando toda a minha energia eu venço os monstros, derroto o mal Monstros tem pra lá e pra cá, derrotar eu vou Viu, Katun quer te chegar, o Sairin Red chegou Então eu vou, vou te protegendo, vou, vou te protegendo Eu vou, vou te protegendo Humano eu vou, vou te protegendo, vou, vou te protegendo, vou, vou te protegendo Te protegendo Minha paciência você testa, mas você não vai me vencer assim Coisa teimosa, monstro eu te mato sim Monstro chegando, olha que coisa absurda Encanto um cat, não precisava terminar assim Coisa teimosa, monstro eu te mato sim Monstro chegando, olha que coisa absurda Deixo o humano feliz Humanos salvos é a coisa mais linda Uso minha energia, vibe surreal Usando toda a energia eu venço os monstros e sempre derroto o mal Monstros tem pra lá e pra cá, derrotar eu vou Viu, Katun quer te chegar, o Sairin Red chegou Então eu vou, vou te protegendo Vou, vou te protegendo Eu vou, vou te protegendo Humano eu vou, vou te protegendo Minha paciência você testa, mas você não vai me vencer assim Coisa teimosa, monstro eu te mato sim Monstro chegando, olha que coisa absurda Tem que a tonquete, não precisava terminar assim Coisa teimosa, monstro eu te mato sim Monstro chegando, olha que coisa absurda Música Música Música